Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Gente, aí ó, vambora. Faltou um pouco do posicionamento geral dentro da partida, né? Vamos ver como é que vai ser aí, tanto o Futukun e também junto... Na tela, Bandok, Kalista, Varus. É o Rumble, ok? O Azir vai passar? É isso, mano? Ou a fluxo da Azir first pick, ou a que a gente vai pegar, hein, mano? Ó, garantiu o Lúcia. Caramba, o Lúcia tá 100% no CBLOL, rei. Não, o que se vira é essa, cara? Brinca não, rei. Mais maneiro, 3 AD Carry. Mano, tem um AD que eu acho muito zika, que eu não vejo aparecer mais, que é a Zaya, mano. O que aconteceu com a Zaya? O Prack não aparece tanto, porque os outros ADCs têm muito mais rend, tá ligado? É um ADC muito forte rend. Olha lá, o Azir garantido, velho. O Prack sempre tem Azir, né? É o boneco dele. Aqui eu tô Cade, aqui eu sou Cade. Por enquanto eu também tô, mas calma. Ah, com o boneco dele, pô. Por quanto será agora que o time da Fluxo se garante contra esse Azir, né? Isso que vai ser a grande questão. E até falando um pouco sobre o Lúcia, ainda, a gente viu a build... O moleque é mão na Azir, ele é quente. X-Zal tá magro. X-Zal não passa, mano. Na real, deixa o time de Ninho pegar, pô. É frio, hein? Deixa. Vai ser mini Lúcia. Tô vendo que o Ofo vai lançar, mano. Não, aí não deve ser louco de lançar uma... Não, a cara dele nem é boa, velho. Eu não vejo muita cara no CBLOL, velho. Pra mim, um boneco seria Piquioban, mas não é, velho. Será que é porque tem muito boneco de dano em área? O que será que é, velho? Que é mais pelo range também. A Kali é boa nessas comp que tem, tipo... Muito boneco squish e, tipo, ADCs que precisam de protect e ela consegue, tipo, provocar no flank, tá ligado? Mas o foda que a Aline fez é muito chato contra o Azir. Ele dá pra ganhar muito. Aí mesmo, hein? Milho é full prioridade, tchau. Piquioban, vai, Milho. É bom com o Lúcia, é bom com o Draven. Catelyn também. Milho, parece contigo, Marquinhos. Parece, mano. Ó. Lembrando que também quase não aparece. Eu lembro de ter visto um game de LeBlanc AD. E sumiu, velho. LeBlanc aparecia quando era AD porque tava muito roubado. Mas depois do nerf ninguém mais tá usando. Ah, nerfaram o quê? Foi item ou ela? Nerfaram, tipo, ela AD. Porque tava muito roubado. Tava dando muito dano. E nenhum boneco parava lá na side, tá ligado? Sei. Consertaram isso aí. Sabe qual boneco é full bom contra LeBlanc, cara? Qual que é, Marquinhos? Filho do stick. Eu dou perma CC nela e mato ela aí, viu? Agora é doido. Sim. Não. O cara tem azir caçante, mano. Tá ali o Odir ali agora, talvez? Legal. Aparecendo por aqui. Acho que é um controle de terreno interessante. Não sei se o Kiari tem esse Odir, velho. Não sei se vão fazer essa entrada, como é o caso da Vai. Mano, se pegar o Odir aqui, perderam. Acho que se o Odir aí tão legal não, hein? Vamos ver. Até mesmo o Azir, né? Pra ele... O Gwen, ok. Tá. Mas, tipo... O que é engage no time do fluxo, velho? Então. Eles vão jogar full pra trás. Joga no kite back? Uhum. Nossa, mas na minha opinião... Pô, que draft horroroso, velho. Eu também não gostei, não. Meu palpite... Eles não tem nenhuma ferramente pra jogar pra frente. O meu palpite é cage, galera. Composição clean, velho. Let's go, boys. Será que o lado vermelho ganha mais uma vez, então? Provável, velho. Fala, Vieno. Duas ou secão? Duas ou três? Qual é o nome do rolê de música do Shura? É Digital Angel, Vieno. Então bora, taquei tudo. Palpite na tela, hein, galera. Entra firme, ó. Põe os pontinhos aí. Escolhe um lado e dá ali. E aí, a win, eita. Bom, bom, bom. E olha, já que o time da VKS vem com essa comp, que é muito mais voltada ali pro mid, late game, o time do Fluxo tem uma composição que luta muito mais cedo. Então os primeiros objetivos é bem possível que eles consigam estar à frente, ter essa vantagem. Vazou o script ali, eu não vi. E o time do Fluxo tem uma boa composição. Aqui, a Cage ganhou e o MVP vai ser do Desica. Eita, Tocuio, não? Tem que deixar um pouco pro Desica também, não, Tocuio, todo game. Vamos ver, então. Calma. Espero que o azar dele não dá, né. Olha o guerreiro ali, você pintou todo. Espenzete, Tantoma. Na tela! Vamos embora. O Produs tá fazendo ali, velho. Vai querer guardar pra alguém, talvez? E a gente acompanha uma movimentação mais pacífica. Pode-se dizer assim? Exatamente. Todo mundo está no lugar nível 1, fora o Prodelt, que está do lado do Dizemis. Caso o Sting está querendo entrar, colocar aquela guard nível 1, que geralmente os jungles vão se batalhando. Olha, por exemplo, agora pode ser uma ação do Prodelt. Então só se olhando. Prodelt. Pega, 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 pega. Vale a pena. Isso, isso. Segura o outro taque. Que boa. Vai, Tokuiu. Vai, Tokuiu. Dá um outro taque. Tira o flash dele. Eita, Sting! Olha o Dizemis. Que belo early game. Dando FB pro cara, velho. Aqui já vedou, velho. Aqui é Fast GG da Kade, galera. Boa, dera voltinha. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Smile não precisa guardar, não precisa. Eles perdem full, mano? Não tem Ignite, né? Tem Ignite, perde. Devolve dano, mano. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Nossa, o Smet tá treinando bem, velho. Usou o Fantasma. Vai aproveitando aquela cura. Vai aproveitando o ataque. Vai aproveitar o Space. Devolveu bom dano, mano. Passou o cara. Quem é o Dizem? Que é o Smile. Ele é igualzinho ele. O AD Carry. O Fantasma do AD Carry é muito bom. Beleza, curar. Vou tentar de novo aqui. Tudo sem a calma. Fica numa boa. E fogueta com a Mecta Arena, porque o jogo já tá pegando... Caramba, Félix God, velho. Mas é, V7, tô aqui do lado do Ometa. Tá sendo momentos tensos, inclusive. Mas, Ometa, eu queria comentar com você um pouquinho sobre esse azir que o Tukui tá trazendo. A gente sabe que é um campeão muito característico dele. Tá fazendo bons jogos com ele. Como é que vocês vão lidar contra esse campeão, já que vocês deixaram ele passar no primeiro banimento? É, de fato, ele tem feito excelentes jogos. Mas nos drafts, a gente tem que buscar um balanço entre impedir a estratégia adversária, mas também montar uma estratégia que seja confortável pra gente. Acho que hoje a gente preferiu deixar a gente um pouco mais confortáveis nos picks. e preferiu jogar dessa maneira e aí acabou passando o azir. Mas senão a gente vai conseguir lidar. Ficamos sem problemas. Quero ver, paizão. Sei não, viu? Eu consegui lidar, ele falou. Ele falou meio que não acreditando, tá ligado? Exato, velho. Quero ver. Quero ver. Olha, a gente até já viu essa matchup acontecendo, que normalmente a Gwen tem vantagem, né? Consegue ganhar. Mas ontem a gente viu... Kaçante parece... Toda vez que eu vejo o Kaçante, ele tá com pouca mana, velho. Não vai conseguir aplicar esse game. Mas aí parece que ela assistiu dele. Ele gastou muita mana no começo. É, aí parece que tipo... O Qzinho dele só acha que não é nada de mana, né? Não, acho que aumentou. Deram o nerf nele e aumentou... A mana do Q. É biscoito essa bomba aí. Xing dá pra calar, mano. É um bom momento. Nossa, o Gigo vai tomar um gank de aniversário. Tirou a arde, ok. Nossa, que situação aí, velho. O Mídio e o Luciano tá tendo que ficar recuado, velho. Onde? O Gigão tá folgado, hein, mano? Será? Mano, o Kiari não mata, não? Oh! Ok, ok! Flash por flash, sei. Flash, flash. A wave do Kiari ficou melhor. Vambora. Level 6, o Cassante, só laguinho, não? Mano... Acho que dá pra jogar aí, mano, se ele desviar de algo, não? Acho que esse pá é mais pro Cassante no começo. Acho que pra mim é mais fácil depois do item, esse pá. também não gastar esse teleporte, né? E guardar esse... Tocuio! 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 E ele gastou TP? Gastou, né? Gastou. Tocuio! Não, mataram o nosso menino, galera. Tocuio! 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 Boa! Beto pro Sting também. Opa, 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 opa! Toma o combo. Bau! Meu Deus, aí, o Minho empurrou. O Minho tirou do W. Mas matou. Olha que xingando pelo Nacis. É, ele errou o W. Guardiii! Olha o Guardi, amor. Flux lidou bem, galera. Não ficou tiltado, não, com o FB. Kiari também tá pitbull. Ó, o nível 6 lá em cima agora. Volta lá, CBLOL. Volta pro top, volta pro top. Volta pro top. Ah, e claro. Foi o de... Não, o de ninguém. Beleza. Então, pra acelerar um pouco mais do jogo desse Lucien, que começou atrás. E no mid, o FB também tá conseguindo lidar muito bem com esse Azir. Tá à frente em farm. Pouco mais aí de 300 de ouro de vantagem. Ok. Ambos os times cagando pras larvinhas, hein, galera? Pera, mandar pra ir pra esse Drake aí. Vou começar a dar praia em dragão, vai ver o que que pega. Cadê um V, um, sincero? Peraí, não tô enganado. Niu meta, Viana. Logo menos se pá, a Riot deve bufar a larvinha, pra... Caso a galera fique ignorando muito. Olha o quanto aí, né? Ele não vai ter o cunter... A cunter juggle da Pado Sting, ele não vai tentar pegar a Rusty Larva, esse top lane. Meu Deus! Mano! Mano! Ai, solado, hein, gente? Foi solado! Cantou uma bola ainda o... Solado, né? Mais uma vez, o Xanth, mostrando o quanto ele é... Solado, né? Mas, apesar disso, o Giggle tem uma mecânica muito boa, conseguiu trocar muito bonito como o Chiari, e Chiari simplesmente ficou pra trás agora. O Giggle vai pegar mais uma barricada? O Giggle vai dar a cara aqui, só pra poder fazer a clover turn, porque o Sting tava próximo e o Smiley pra Delta tavam puxando... Opa, cuidado. O Gauge aqui, reposiciona rapidinho o Kojima, e eles vão acabar fazendo esse reset. Agora, lembrando, né? As Vast Larvas estão disponíveis lá. Exatamente. É, ninguém foi... Ninguém aproveitou a... Esse jogo tá bem de boa pra Cade e um Drake fazer. Pra ir executar esse objetivo. E os Xanth morreram, não mudou tanto. Os Xanth não tão aparentando que querem brigar por ela. É, tá bom pros dois lados, hein? Tá em aberto ainda. Mas a comp do Flux aí, eu quero ver os cinco juntos, o que que vai virar? Que fita. Parte de tempo não, Sting. Vambora, mano. Garante uma larvinha. Puta, sem flash e mid, se o... Desame se quiser e mid, com a utilização do Coelho ali, eles matam bem fácil. Matam mesmo, eles têm, acho que 20 secs. Ele vai ter que skipar a galinha pra fazer isso. É bom, mas se não pegar nada além, também não é tão bom assim. E ele não vai skipar a galinha, pelo que eu tô vendo. Skipou? Uuuuh. Mantém, Sting, mantém, mantém. Fica com medo, não. Mantém firme. Tá bom, tá bom, tá bom. Se posiciona, amigo. Se posiciona, amigo. Vai morrer, véi. Scumber. Vai só esmaitar, né? Os Xanth, beleza. Fica dois pra um lado, um do outro, só que olha o Fu. Fez a parede, chegou. Acharam pro Delta no meio de todo mundo, ele joga a âncora. Só que não tem mais o que fazer, ele acaba sendo eliminado. Do outro lado, o Tukui já prepara os soldados pra poder sair da jogada. O Guigo vai tentando fazer essa fronte. Falta o Tukuiu, tá batendo antes, mas chegou. Fala do Tukuiu. Hum, pera que... Ó, desviou legal o Tukuiu. Deu o dano que dava. Guigo. Nossa, o Guigo foi ultar agora, véi. Matou, pelo menos. Dá pra levar o Mírio? Dá pra levar o Mírio? Ah, caramba, véi. Tirou o flash do menor aí, nem aí. Holy, hein, mano? Pô, tá ali a gente lá faz história, véi. Pior que sim, os caras tem nunca que entrar full. Caramba, véi. Na Outlaw sempre se fode, né, Viano? Ah, o Tukui trolou nesse soldado que ele mandou, tá ligado? Ele jogou pra fora, pô. Faltou o soldado dele, véi. Eu acho que eles tavam, tipo, pensando em sair do nada, os caras virou a fight. Nossa, é pior que se o Tukuiu tem uns soldados, acho que a luta era outra, galera. Olha isso, com o gigão, ele deixava os caras low, ó. O dano que faltou na verdade no time da VKS, Jude, foi o que você muito bem apontou. O Tukuiu, ele não conseguiu participar da luta como um todo. Ele hesitou, ele queria sair do pitch, viu que ia ser fechado. Só que aí o time do Fluxo pensou rápido, foi direto pros jogadores que estavam na parte de cima do mapa, conseguiram as eliminações e aí quando o Aziz chegou, já não tinha mais... Cara, não sou muito fã, véi, de ruxa a gota. Esse full, ele é bom. Como eu ouvi, a estreia dele no primeiro jogo foi linda, mas nos outros jogos ele só fedou, véi. Ele que jogou com aquela calha e que eu fiquei agoniado, que o cara não lutava, pá. Uma. Eu acho que cabia até uma Liandre nessa Thalia, sabia, véi? Então, o que eu tô vendo aqui, os caras fazendo o Luden e depois o Liandre. O Felipe, meu Deus, mentira que eu farpei o Otocuio. Agora eu fiquei chateado comigo. Não, mas aquela calha lá, pelo amor de Deus, aí, carniça, mano. Isso é louco. Algo foi ele mesmo, mano. A briga do Rio, vinha lá no RioBot. O Guigo sabe a vantagem que ele tem, lembrando, né? A gente tava falando do full tendo três eliminações, mas o Guigo tá com dois abates já em mão. Nove cintos de ouro, hein? Caramba, muito gold, véi. Porque a Gwen não peita mais o caçante, não. Eu tenho item de MR. Os caras falam que Gwen é counter, mas só vejo tomando, véi. Acho que com esses novos itens aí deve ter mudado, hein. Para poder garantir já o dragão e vai lá. Cipar, mano. Esse tensão é absurdo, véi. Tá ligado, Jai-Mil? Pô, um Darius não é counter de caçante, não? O Darius não é counter de caçante, não? O Darius não é counter de caçante, não? Svite! Caramba. Aqui tá bom pro fluxo, hein. Olha o TP, ficou assistindo o Kiari. Gwen está aí, Muri. E aí, fluxo tá gostando da partida, galera. É o fluxo, véi, hein, mano. Acredito num guinar bem jogado. Você fala num guinar tipo Gustavo Amostrão? Forte. Daí, dá pra dar, né. Dá, pô. Eita. Mano, eles smaitaram mal demais, mano. O cara smaitou o campeão ali, não é possível, véi. Vamos, Lili. Olha que se o Gigo fosse tepado, já tinha que ter tepado na sapinha, que é ali embaixo. Tipo, muito longe. Ah, foi longe mesmo. Eu tô torcendo pra quem, mano? Pros dois times, véi. Puto cuio. Essa última luta eu torci pra... Pro fluxo. Eita, vindo. É que o fluxo tá editando o ritmo do Jano, hein. Ele tá pegando sozinho e sem formação. Hum, esse Aralto achou um pouco troll, véi. Vai dar ruim esse Aralto, véi. Acho que eles tem que dar cover pra Thalia puxar a size lá, senão ela não vai conseguir dar, cara. Mano, e a Thalia tá guivando o Tukuyo, véi. Mas é porque acho que o... É o mais forte do time. Acho que o J's Ames não tinha aparecido na visão ainda, tá ligado? Sim. Acho que pra eles jogarem esse Harald bom, seria tipo... Eles davam um move pra Thalia primeiro. Que ela vai ter que chegar de TP. Sim. Tá ligado, né, Vieno? Ele vai tomar um combinho, o Tukuyo. Cuidado. Opa. Ficou. O Foo sabe que a galera tá nele, véi. Porque ninguém apareceu o Aralto ainda, ó. Os exames, na minha opinião, tá trolando ali. Perdeu muito tempo. Verdade, Thalia não pode morrer, véi. O Foo conseguiu se matar longe disso, conseguiu limpar a web. Agora o jogo deu uma... Ah, Biel, mas a Azer do early game é apagado mesmo, mano. A Azer precisa de dois itens, véi. Depois dos 20 min aí, o Azer brilha. Deixa ele fechar Rabadon, Lit Bane. Eles estão atrás no placar. Porém, eles ainda estão se mantendo à frente no geral. Não à frente, né? Eles não estão deixando o fluxo abrir muito à frente deles. E eles são um time que quer o jogo passando tempo. Eles querem dinheiro. Eles querem item nos seus campeões. Aí é isso. O Smiley tá bem à frente em relação à farm, se a gente olhar ali o CS, tanto dele quanto do Kojima. Então, esse Aphelios é um campeão que daqui a pouco, depois que ele temizar, ele vai ser muito perigoso pro time do fluxo. E foi muito inteligente a jogada deles, porque eles conseguem o bônus de ouro naquela torre tier 1 do bot e conseguiram se movimentar no mid, fechando... Mano, ele tá levando torre, véi. Tão deixando, hein, véi? O menino livre. Ou ele morre agora, vamos ver. Morreu. Nossa, Gwen está imune. Nem flash, rapaz. Fez o dele, véi. Levou torre bot, foi top, levou top. Farm tá ok. Nossa, se eu fosse o Nautilus ali, era grebe nessa talia, véi. Grebe insta-R Ignite, de maluco. Se você ficar de olho no gráfico, aí, primeira torre, boa. O fluxo está conseguindo cobrar, finalmente, esses objetivos. É, rapaziada, o ouro global ali, esse ouro passe, faz diferença demais. O time da VIVA da KS tá se mantando demais nesse jogo aqui. Eu tô só de olho, por quê? A gente acaba tendo um dragão... Esse Drake tá bom pra cage, vocês da senhora. Demais. Pô, todos os jogos foi alma infernal, mano. Hum, tá bugado isso aí, pô. Tá bugado, mano. Caramba. Será que os caras conseguem escolher? Qual foi seu palpite? O meu foi Cage, pô. O meu foi Cage, né, tá meio esquisito, hein. Acho que o Azir com uns dois, três itens, eu acho que ele faz a boa ainda. Isso também. Vocês viram que foi o oceano? Eu não lembro, velho. Mas eu vi muito foguinho nos mapas aí. Mas que não entendi por que os coaches não ficam na chamada de voz? Mano, porque seria roubado demais, mano. Imagina um coach ainda dando cal, velho. Os players não ia precisar nem falar tanto, pô. É, mano, os players iam ficar quietinhos só obedecendo, velho. É jogaço. É isso daí. Aí, olha, a gente tá se aproximando aí dos 20 minutos de jogo. Acho que não tem jogo competitivo assim que o coach fica falando, velho. Sei lá, no CS não é assim. No basquete, sei lá. É só quando é nos intervalos da vida, né. Com o nascimento do barão, o setup de visão acaba mudando e essa vantagem de dragão agora, antes dos 20 minutos, é muito positivo porque eles não precisam ficar desesperados pelo próximo... É, o basquete e foot, mas é mais porque é intervalo e o coach fica de longe gritando no meio de campo, não? Ah, marca ele, pá! Aí vai substituir alguém e falar algum ouvidinho. Uma coisa que a gente não tinha visto até agora, por M eles fizeram... O CS tem intervalo? Entendi. Nunca parei pra perceber, os times tem capitão? Tem que ter, mano. Tem que ter uma voz mais ativa, tá ligado? Geralmente é bom ter seu jungle e sup. É, concordo. E os dois que dito o ritmo do jogo? Isso mesmo. Correta. Se tivesse intervalo aos 15 min, não, não daria certo no LoL não, galera. Imagina, pausar uma partida do LoL pro coach da K, eu nem... Eu não ia gostar não, mano. Paioso. O jogo é diferente, né, galera? Não é jogo de round igual o CS é round, né? Aqui é um mapa só, mano. O que que tá acontecendo aqui? Ainda não. O Gumi tá vindo ainda. A gente tá vendo ali que ele já tem a GPC, já tem a picareta. Podia ser round? Nada, mano. Imagina LoL com round, nada a ver, pô. Aí virou moda arena. Tem um... Esse... Pode fazer muita diferença. E aí, a gente já tá de olho. Não é o da passarela. É o territorial. Tá ligado? Pra puxar todo mundo pra perto, dar aquele abraço. Ninguém se sente... Melhor de três? Não, mas isso rola nas finais da vida, playoff. Então, tipo, no MD5, geralmente quando tu joga, o coach vai fazer, sei lá, o planejamento do primeiro jogo. Tu ganhou ou perdeu no segundo, tu volta pra sala, tu vai ter uns 10 min, tá ligado? Tanto que trocai ideia. É, tu conversa sobre o próximo jogo, com adaptação e tudo. Então não tem durante. Perfeito. O fluxo tá deixando a Kate gostar do jogo, véi. Pior que a Kate tem dois Drake, deixa ele muito seguro. Sim, tem que rolar um barão logo aí, então fodeu, véi. Mas se a gente olhar pro Kojima, esse Lucien que pegou uma kill cedo, ele ainda não tem esse segundo item. Então é algo que precisava já ter acontecido pra que o time do fluxo tivesse esse poder a mais no momento das lutas. Só falta a Kate querer startar o bagulho, véi. Tá voltando pra rota, na rota inferior a gente vê o Kiari tentando tirar a pressão de mapa, pro Kiari agora sobra jogar o PicPega. Em breve, hein, já tá livre. Opa, ah lá. Uh, o Wzinho do Ful foi bem rápido, né? Vira no TP, mas é um caçante. Nossa, Sting, calma. Bate na massa, filho. Vem pro foot. Nossa, e a Gwen gostando da side, hein, véi. Eita, galera. Ah, Sting tá trollzão, hein, véi. Ó, o Tukui ficou maluco, Tukui ficou louco. Eita. Meu Deus, aqui a Kate vai gostar, viu, galera. E vai Baron ainda. Ai, que desenho que ela tá trollzão, ó. Mano, a play não já tava boa, véi? Tipo, a Gwen levou o bot. O que o Sting fez, hein, véi? Era só ter paciência e refazer a play de novo. Cara, Sting tinha flash. Sei lá, hein. Trollzou, véi. Ele tomou o Q do Nauts? Não. Cara, era o suficiente, Dildi. Você falou muito bem. Aqui eles já tinham conseguido algo muito importante. Porque o ADK, o adversário, queimou os dois feitiços. O Azir também... Ah, mas é que ele ficou muito folgado ali, não? Ah lá, ele tomou R. Ah, ele tomou o Qzão da Vay na boca, véi. Na hora que ele, tipo, ia rodar pra flashar. Ele podia esperar o time dele mover, tá ligado? Pra dar a cara. Porque daí, tipo, se ele dá a cara e os caras engajam, o time dele tá pra virar dano. Seu cara sozinho. Aquela velha coisa, né? Você já tem ali o Bupside. Já ganha as duas Summiner. Era o timing de você setar o tempo pro Dragão, que tá vindo na sequência. Deram molinho. Perdem aí essas eliminações. A VKS consegue ir mantendo o jogo a seu favor. Como a gente já comentou, essa diferença de ouro não tá passando muito, não tá aumentando. Era algo que o time do Fluxo precisa fazer pra ontem. E VKS é ponto de alma, tá? Gente, esse pá parece que eles estão trolando na side nesse ponto, véi. É que o Gigo tá sem TP, né? Vai. Começou a botar 32. A Gwent finalmente passou o ouro do Gigo. Agora, acho que vai ter um Kiari que tá com dois e meio, já já vai chegar no terceiro. E do outro lado, acho que tem um Sand que tanca muito, muito, muito externo do Gutsch. Muitos dias falando, né? Cara, a batalha tá forte, vai comparar os itens. Ah, mas o Azer fechou o Rabadon, hein, véi. E o Elite bem, né, do cara? Ele vai fazer agora, o terceiro item. Terceiro? O próprio Xin Zhao. Eu já vi, rapaz, eu tava fazendo o segundo. Eu já vi também. Legal você falar de luva, né? Que quem tá muito feliz com o coração sendo bufado é o Ezio também. Nossa Senhora! Acho que você ia falar luva de pedreiro, aí eu não ia entender nada. Eu já tava longe aqui. Olha eles, galera. Kiari. Insec, Insec. Nossa, também que ele desviou, se não ele ia morrer naquele R. Ok, e o Baron? O Guigo ganha tempo, mano. O Ismael tem uma ult boa, vamos ver. Ai, Guigo, não pôs a cara, vai ter que dar a volta. É o merda, hein? O Ultima tá sem mana já, pô. Vamos perder o Baron ainda. O Sting vai roubar, se liga. Ah, Sting, horroroso! Sting e pulou no meio de todo mundo. Tava sem visão, mano. Mano, na minha explicação, ele tava sem visão. Ele ficou batendo na Pink. Aqui foi Jeff. Foi. O late game daqui a gente é bem melhor, meu chat. Tá enrolado. E aí, virou aquele lixozinho do Baron da Shore. Todo mundo tava pertinho. O Sting se arriscou, flashou, Porém, perdeu e acabou morrendo. E olha, aquela grande diferença. O último do dia é o último game, galera. Ele que já tava 2, 3 e 500. Eita, dói. E o outro acabou exatamente agora. Onde você foi mesmo, né? Aqui o Gordo já passou um pouco já. Assim, é? Era uma diferença... Tudo bem, né? Mediana. Era uma diferença. Era uma diferença. 3Kzinho. E eu até falo que a Vivo mantém a vantagem Porque o tempo de jogo tá a favor deles há muito tempo. Por mais que o placar do fluxo esteja vantajoso pra eles, É a TKS quem tem 3 dragões, Quem tá a ponto de alma. São eles quem tem a vantagem nos 5. São eles que tão trabalhando melhor o mapa. Então assim... Bem pegado, hein, velho. Em jogos assim, os times podem puxar a FF. Jamais, mano. De jeito nenhum. Eu já... Represenciei um FF. E o que que deu? Dá multa? Dá multa. Nossa. Hoje todo mundo ganhando de virada, percebeu? Teve, teve... Acho que os 3 games foi virada, né, velho? Verdade. Mas aqui não dá FF não, pô. Vamos jogar, velho. Confia. O Tuki. Dá multa pro time todo? Sim. Mano, ele leva rápido, viu? Ult, beleza. Pera que ele tem uma larvação, mas ele com 6. Aham. Quem ganhou ou perdeu ou perdeu? Ah, o de Sam está assim. Vocês vão dar B? Vocês não vão dar B, não. Eu vou atrás. E ele atrasou todo mundo. Eles só estão conseguindo em base agora. Porque ele fez corta-cura AD em vez de tanque? Quem? O caçante? Ah, o corta-cura de tanque só funciona se os caras baterem nele, né? E esse aí, nas skills dele, já proca. A escolha dele foi essa, mano. Ele deve achar que os caras não batem. Será? Boa pergunta. Não vai mudar muito, não. Só dele ter o corta-cura tá bom. Meio diferente, tá? Diferente, é. O time do Flux já fica um pouco mais atrás. Já é mais desvantagem. É mais bola de neve pro time da Vilcade. Tá chegando já esse dragão. Eles puxam ainda essa rota do meio. Vão tentando pegar prioridade. O Kiari... É agora, hein, mano. Vai decidir o jogo. O Smiley foi à frente. Olha um Gage. Tenta trazer o de Samis no meio. Nossa, o de Samis apoiou muito. Consegue que ele sai com vida. Vai mais à frente ainda. N-A, útil do Kiari. Trabalha bem pra cima do Kiari. O Tô vem pra cima. O Dano é passado do outro lado. Kiari, mano. O que o Kiari tá arrumando, velho? O Gego esmaga todo mundo. Não dá tempo do Kiari voltar. E a alma do Dragão Infernal vai ficar pra viva. Galera, time que tem Caçante ganha, viu, cara. Caçante é a chave da vitória, pô. E a Azir do Tukuyo também não perde, velho. Aqui, Gwen não é counter de Caçante, mas vem fudendo, pô. Não é, não. Eu não vi uma ganhando. Nem eu, hein. Parece que só é até nível 6. Chega nível 6, o Caçante vira. É. A gente viu o Fluxo indo pra cima, gastando muito recurso. E o Geek ficou ali com o terço da vida dele, falando assim, beleza, fera. Manda mais aí. Imagina se ele faz um easterak da vida aí. Só pra ser chato, entendeu? Ah, tá tudo tranquilo. O Geek vai fazer esse push agora na rota lateral. Também achava isso do Kiari, ouvindo. Eu achava ele muito bom, né, no topo. Mas ele já tá virando um player antigo, velho. Sei lá. Parece que os caras ficam de saco cheio, de LOL. Aí ele tá lá porque virou a profissão dele, tá ligado? Eu acho que rola muito isso, velho. Aí ele tem que manter. O cara não tem mais aquele tesão do começo. Eu sinto muito isso em vários players, velho. O cara tá lá porque tem que... Tem que parar, velho. A única forma de ganhar dinheiro, tipo... É. O make já tá ali, já ganhando. É o trampo dele agora. Olha lá, o Veneno já tá te cobrando, Sanks. Pode ser fechado aqui, mas tem uma parede muito grande. Ele tem ultimate, rapaz. Se você não interessa vai ser cobrado, você pode cobrar. Ele tem flash, né? O Dissami está ali pertinho. Ele flecha, reposiciona. Pinta atrás do Gigo, velho. Tukui. Tukui tem flash, mano. Achei que o Tukui ia dar mó em sec. Nossa, flash do Brodelta. Tukui tem que... Tukui tem que... Cuidado, hein, Donzinho. Olha o Donzinho que tomou o capote. Cuidado, xão. Mas que ela tancou, hein, velho. Tukui tem muita... Coideira, tem. Me chota. Mas tem o Giggle que tem bastante... Olha isso, tu cuidar um... Uma batidinha nos câmbio, ela já tá com a meta de vida E a T2 não vai aguentar muito tempo E aí o Auro começa a ficar gigante 3 mil euros de diferença Ativaram, né? Vamos pra lá Eu já ia dizer, tá certo Alegria dobrada, no momento ele tá ganhando Tá muito forte, o aniversário dele hoje Alvo infernal E se ele der entrevista, se o Kate conseguir ganhar o jogo Ele der entrevista, a torcida cantar parabéns, né, rapaziada? Correto, é o mínimo que a gente espera A torcida vai fazer isso, relaxa Parabéns pra você River do Giggle, hein, galera Rolou top G, Fildre A Gwyn foi solada, acho que duas vezes Ou uma Mano, aqui é loucuras mid, hein, mano Nossa, olha o Giggle, véi Ele vai chegar como, véi? Giggão Olha o bote entrando Ah Ah Mano, aqui o Giggle podia estar naquele bote, hein, véi Pode estar lá, mano, a torcida já tá com muito low Cara, não tirou nem o escudo Que fita, galera Quero não fazer um aranzão aqui no barão Ele vai limpar essa web enquanto o time direito aguardando o filho Ah, Sting Pô, velho Perdeu o R já Beleza Kiari jogou, véi Não vai ser barão agora Vamos ver Nossa, Scamber Quase Mas tem que startar, mano Tem que startar Os caras ficam muito low, véi O cara tem TP também Nossa, derreti Mas alguém vai sobrar, vamos ver Wayne está imune Não Aperta o ctrl 3 ali e vai dançar Aperta se tiver a arma verde na próxima fight, cablo Branco e verde Vamos ver Nossa, Kiara vai morrer, véi Opa, W da Thalia Será que cai, será que cai O Boy Star Raid está de pé Mano, o boneco do cara, o Tato está tancando Ainda matou, véi Não é possível É possível, véi Mano, como explicar esse boneco, galera Isso é louco, véi Mano, tanto que ele tancou mesmo o Tato Foi imoral, véi Nerf, please O pior que foi nerfado, pô E continua forte Imagina como é que era o caçante quando lançou, véi Isso é louco Ele tem que estar feliz demais Já está voltando para o jogo daqui a pouquinho São 30 segundos 25 segundos No Dragão Ancião Ainda vai demorar um pouquinho depois de spawnar Só que era só o papel Sting Vai, Sting Não para de bater não, véi Pô, o que o Sting estava andando para trás, véi? Matou o AD O Sup Olha, eu estou sentindo que o time da VivoCade está dando mó Olha, eu estou fazendo aquela Spade Já me garanti, estou de boa Mas está azedando Ô, mafinho, hein, mano Guigo não tem TP Ai, eu fiz chunk Ai, ai Aqui é F-bafinho Ai, ó Ai, pai, para Ai, tu cunho Dá para dar GG Mas os caras vai de bafo Peraí, eu vou pelo safe Vamos ver, na real Não dá Ó, ó Alguém deve ter falado É GG esse aqui Eu também acho que é GG Ou inibe e pega bafo na volta Se liga Se liga, ele vai olhar para a T3 E a T3 vai cair Bicho do Aferes não está paia Hum, não está não É isso mesmo 20 segundos 20 segundos para o F-baltar Mano, olha a espetada do azir no cara, véi Mano, só uma Aqui é bafinha agora Retirada Mas os caras vão lutar, hein, mano O FU talvez vai ter TP Não dá tempo que o Smiley vai Já iniciou Mas vai começar Ah, ele já está amassando lá Esse dragão ancião vai cair a favor deles E meu amigo Caramba, solou 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 Simplesmente O Smiley solou o Drag Agora deu Mas solar o Drag é de boa, cara Vê solar o Gigor Agora vai ter outro nesse jogo Calma, é do mesmo time, V7 Calma O Smiley e o Gigor São realmente três monstros Se você junta os três Aí vai ser um Um mega-zord Da Vivo Kid aqui Olha, a gente vai acompanhando O time deles na rota de baixo O Gigor Vem pelo meio Passa a dan Em cima do Kiaret Rui Vai tirando esse inibidor De jogo Ui, se pega o Glemy E diz-se o coach do Flux Que sabe lidar contra o azir Pois é, mano Mas ele não sabe lidar contra o azir Não sabe lidar contra o azir Mas ele não sabe lidar contra o cacent, né, pai? É Esqueceiro do cacent É O Inicio, o Sting, o Toca, recebe dano O Gigor O Inicio, o Toca, recebe dano